No dicionário, família significa grupo de pessoas que partilha ou já partilhou a mesma casa. Pessoas que possuem relações entre si de parentesco ou de afetividade. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Família Feliz de Blumenau. Um lugar de capacitação e acolhimento para quem precisa recomeçar a vida. Uma casa de portas abertas para todos. Uma grande família. Fica comigo que o Rede de Inclusão está no ar. E o nosso convidado é o Sérgio Luiz Santos, diretor executivo do Instituto Família Feliz. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela oportunidade, Michele e a toda a equipe da TV Assembleia Legislativa. Sérgio, uma instituição que tem as palavras família e feliz no nome, a gente já pode esperar a coisa boa, né? Com certeza. Michele, nós queremos que, entendemos que todos têm o direito a ter uma família feliz. E ao andar um pouquinho, nós percebemos que muitas pessoas sofrendo. Entendemos que todo mundo fazer a sua parte, todo mundo pode alcançar a felicidade. E quando que o Instituto foi criado, que surgiu esse nome e toda essa vontade de ajudar o próximo? O Instituto iniciou, em 2016, sempre com necessidades, né? Quando falamos de ONGs e OSCs, a necessidade aparece e nós começamos a fazer alguma coisa e não nos omitimos. Há seis anos, o Marciano Pering, que continua sendo o presidente da nossa associação, se deparou com duas pessoas precisando de acolhimento. Pessoas que tinham terminado o tratamento da dependência química e eles não tinham para onde ir. Não tinham casa, não tinham família e estavam tentando recomeçar a vida. E nisso ele se motivou, ele colocou uma casa para cuidar dessas duas pessoas. Em pouco tempo, essas duas pessoas se transformaram em seis. E esses seis foram voltando à sua vida cotidiana, voltando ao trabalho, reconstruindo as suas famílias. E hoje, inclusive, alguns deles, inclusive, já são monitores nossos, nos ajudam com o trabalho. Abriu, literalmente, praticamente as portas da casa dele para acolher quando ainda nem era uma instituição, né? Exatamente. Na verdade, já foi abrindo, foi locando casas e hoje nós acolhemos 25 pessoas simultaneamente. E como que funciona esse trabalho, Sérgio? De onde vêm essas pessoas? Elas vêm encaminhadas de algum lugar? Ou elas chegam mesmo na instituição pedindo esse acolhimento? Como que é feita essa triagem dessas pessoas que ficam na casa? Na verdade, tem de todas as formas, né? Tem a busca espontânea, que o nosso público na grande maioria são moradores de rua, que acabam descobrindo a família feliz, porque eles se conversam. Alguns são oriundos de comunidades terapêuticas, que a pessoa terminou o seu tratamento da comunidade terapêutica, como ele não tem família, não tem trabalho e não tem como recomeçar a vida. E a comunidade terapêutica encaminha esse indivíduo para nós, para fazer o período da sua reinserção social. E, às vezes, são moradores de rua que nós encontramos em um semáforo e perguntamos, Ei, cara, você quer recomeçar? Você quer ter uma nova oportunidade? Não, eu quero. Então, vem comigo. E nós sentamos com ele, fazemos o acolhimento, fazemos uma entrevista. Muitas vezes, dependendo da situação que ele está, encaminhamos para uma outra entidade, ou para a área de saúde, ou de clínica mesmo. Ou, então, ele fica conosco e nós apoiamos essas pessoas como se fosse a sua casa. E quanto tempo elas ficam dentro da instituição, Sérgio? O parâmetro é seis meses. Mas tem pessoas que ficam dois, tem pessoas que ficam seis meses, tem pessoas que ficam oito meses, um ano. Cada caso é um caso. Michelle, nós entendemos que cada indivíduo precisa ser tratado de forma individualizada. tem as suas lutas, tem as suas demandas, tem as suas vitórias. Então, nós temos que ter uma escuta bastante qualificada com eles e dar a ele aquilo que ele está precisando para recomeçar a sua vida. Aí que a gente chega nessa questão da gente ver na rua, muitas vezes, e julgar, né? Julgar, ah, esse morador de rua, esse pedinte, ou essa pessoa que está bebendo, está nas drogas, né? E a gente não enxerga, às vezes, que existe ali um ser humano por trás disso, muitas vezes, sem uma mão estendida. Ele não gostaria de estar ali, né? O que é interessante é que, se você começa e senta com essas pessoas, por isso, muitas vezes, tem até algo polêmico, né? Quando se fala de não dê esmola. Porque a esmola não resolve o problema do indivíduo. Às vezes, o mais importante que, às vezes, uma pessoa que quer ajudar aquele indivíduo, pare seu carro, sabe? Converse com essa pessoa. Na maioria delas, o que elas precisam é de uma oportunidade, o que elas precisam é de motivação. Às vezes, é bem aquilo que você falou, né? Nós julgamos muito pela aparência. E você não percebe, às vezes, o histórico de vida que eles tiveram. Desde a sua infância, sendo rejeitados, passando por todos os problemas que a gente pode imaginar na sua infância, na sua adolescência, na sua homocidade. E agora estão nessa situação, frutos de uma sociedade que, num certo aspecto, foi injusta com eles. Sérgio, e dentro da Casa Feliz, eles têm esse acolhimento, essa escuta afetiva, a gente pode falar assim. E também tem essa questão da capacitação, para colocar eles de volta para o mundo, né? E principalmente até aí na questão de trabalho, de reinsenção, né? Basicamente, nós trabalhamos com três pilares desse indivíduo. Nós temos como... O tema da casa é um lugar de recomeço. E nós trabalhamos com ele a busca da sua autonomia, a volta de tomar decisões acertadas, assertividade nas suas decisões. A autogestão, por exemplo, no lugar onde nós estamos, na cidade do Menal, existe um bar na esquina, existe alguns pontos de drogas perto. Isso, para nós, não é nenhum problema. Porque nós queremos, de fato, treinar o indivíduo para que essas problemáticas dão... Ele seja, vou usar a palavra, tentado a ir a este lugar, mas eu preciso treiná-lo, perguntar o que está acontecendo, o que te leva a beber, o que te leva a usar a droga. Fazer um processo não apenas de excluir ele, de não ter acesso, mas entender o porquê ele busca. E nesse processo todo da reconstrução, passa pelo trabalho, passa pela reconstrução de vínculos familiares, vínculos afetivos, vínculos com a própria sociedade. E para conseguir acolher eles, conseguir fazer tudo isso que você acabou de falar agora aqui para a gente, Sérgio, quantos profissionais vocês têm na casa? Esses profissionais também são voluntários? Esse é um desafio nosso como Família Feliz. Nós, como OSC, temos batalhado para estabelecer todos os processos que o poder público nos coloca, que é necessário de assistência social, e nós somos uma casa de acolhimento institucional, estamos buscando financiamento público. Hoje, todo o nosso atendimento é efetuado por voluntários, desde psicólogos, assistentes sociais, toda a diretoria, o corpo técnico, todos são voluntários. Mas nós estamos buscando no processo de profissionalizar o atendimento, nós queremos melhorar a nossa infraestrutura, por isso estamos buscando financiamento, estamos terminando esse processo junto ao poder público, porque nós entendemos, Michelle, que toda pessoa merece ser atendida da melhor forma possível. Nós estamos fazendo o nosso melhor hoje com aquilo que temos, mas podemos fazer ainda muito melhor. E nós temos um vídeo que foi produzido pelo Instituto Família Feliz que mostra um pouco melhor como que acontecem as atividades por lá. Vamos assistir? Neste imóvel, localizado na Itoupava Seca, em Blumenau, funciona o projeto Casa Feliz, do Instituto Família Feliz. O Instituto Família Feliz é a resposta da sociedade blumenauense à exclusão promovida pelo uso de drogas e de álcool. Aqui são acolhidas pessoas que já passaram por tratamento contra a dependência química e que buscam se reintegrar à sociedade, restaurando seus vínculos familiares e profissionais. Eu estou há um ano aqui na casa. É muito legal estar aqui, ajuda muita gente. E eu tenho ainda tempo para fazer o meu artesanato. É maravilhoso ver essa casa crescer, começar, e estamos aí. A Casa Feliz não é um albergue. Também não é uma comunidade terapêutica. A Casa Feliz é um espaço para que seres humanos se reestruturem física, psicológica e espiritualmente. Estamos aqui para mudar vidas. Então estamos dentro deste lugar aqui, acreditando que novas vidas, novas pessoas podem surgir através desse trabalho aqui. Lar Feliz, eu acredito nessa causa. É um espaço que busca a capacitação de pessoas para que elas venham a interagir de forma positiva com a sociedade e possam reescrever suas próprias histórias. Eu era morador de rua, fui acolhido aqui na casa três meses atrás e graças à Casa Feliz mudou minha vida. Hoje eu estou trabalhando, sou um novo homem. Durante muitos anos da minha vida, morei na rua, fui acolhido pela Casa Feliz, recuperei a sobriedade, sou muito grato à Casa Feliz. Esse projeto tem me ajudado muito na minha inserção social, profissional e familiar. Eu sou muito grato a esse projeto. Muitas histórias, né, Sérgio? A gente vê ali até com um pouco de emoção, né? Como eles são felizes realmente ali por alguém ter acolhido, né? Nós entendemos que o ser humano é único, ele é insubstituível e nós precisamos da regra e do suporte. Nós temos umas vidas, temos pessoas de 18 anos, pessoas de 19 anos, pessoas já entrando na terceira idade, de 60 anos, e todos precisam de uma oportunidade. E é extraordinário quando nós vemos pessoas que chegam muitas vezes na porta do Instituto sem ter forças, destruídos por algum problema e depois de um tempo de carinho, um tempo de atenção, pode reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família, está sendo produtivo na sociedade e o que é muito legal, Michel, é que essas pessoas, elas estão também buscando ajudar outras que estavam na mesma situação delas. Sérgio, vocês também estão com novidades, né? Ampliaram um pouco aí os serviços de vocês, né? Colocando agora um novo projeto que é um centro comunitário. Temos. É um projeto que começamos em abril, é um sonho antigo e nós estamos como piloto, em um lugar carente, por quê? Na Casa Família Feliz, no acolhimento institucional, nós trabalhamos com a restabelecimento de pessoas que já passaram por momentos muito difíceis da sua vida. E no centro comunitário, nós focamos muito a prevenção. Hoje, nós estamos atendendo, no sábado à tarde, que é uma das nossas atividades, 50 crianças. 50 crianças, já em seis meses. Onde nós trabalhamos valores para a vida, trabalhamos atividades de lazer, onde nós tiramos o eletrônico e voltamos para o lúdico, certo? Começamos a descobrir, falar acerca de prevenção, a babusa infantil, as drogas. E, com isso, queremos chegar às casas das pessoas, porque precisamos cuidar das famílias, Michelle. As crianças, muitas vezes, elas estão sofrendo porque as suas famílias estão desestruturadas. E nós queremos ser um lugar onde queremos acolher as crianças e, acolhendo as crianças, queremos também ajudar as famílias para que elas tenham um futuro extraordinário que todo mundo merece. Ah, esse problema. Começamos. E hoje estamos contando histórias... Desculpe te cortar, mas deixa eu só terminar. Estamos tendo jiu-jitsu duas vezes por semana, estamos agora preparando um estúdio de balé para cuidar bem dessa geração que está crescendo. E eu ia complementar falando realmente isso, assim, que quão importante é começar lá na infância, né? Eu acho que esse projeto agora de vocês vem só para somar o que já é o Instituto hoje em dia. Nós queremos trabalhar, nós estamos trabalhando nos dois extremos, né? Um extremo é a restauração e o outro extremo é a prevenção. Queremos trabalhar nas duas áreas. Muito bom. A gente fica aqui torcendo para que tenha vida longa esse projeto tão lindo de vocês. Sérgio, deixa para a gente os contatos, como as pessoas podem entrar em contato com vocês para estar ajudando, então, para essa família ser feliz aí cada vez mais. Eu queria convidar todos a acessar as nossas redes sociais, Instituto Família Feliz SC, tanto no Instagram como no Facebook. O nosso site, familiafeliz.org.br, lá você encontra todos os nossos contatos, os telefones, o WhatsApp e nos procure. Nós temos prazer em servir a comunidade onde nós estamos inseridos. Nós moramos num estado extraordinário. Eu viajei um pouquinho, posso dizer que Santa Catarina é o melhor estado da nossa nação. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas sofrendo e nós podemos fazer Santa Catarina um estado ainda melhor, se cada um fazer a sua parte. Que ótimo, Sérgio. A gente te agradece pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês e a gente fica aqui à disposição também para conseguir divulgar ações como essa tão importante para o nosso estado. Eu que agradeço, muito obrigado. E se somos uma grande família, que ela seja uma família bem feliz. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto